E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, vamos dar uma olhada aqui na chuva no estado do Ceará, hoje dia 2 de junho de 2024. É, Aventureiros, já vai aproveitando, deixando seu like aí, seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sino de notificações para receber os vídeos, beleza? Sempre que a gente está postando, todo dia tem vídeo. Então vamos lá. No dia 30 de junho de 2024, o mapa terminou assim, a legenda está aqui em cima, Aventureiros. Esse lilás é acima de 50 milímetros. É, olha só, foi distribuído aqui no estado, mas chuvas fracas. A maior chuva informada foi de Fundação M.A. Nilva, Água Fria, Fortaleza. Litoral de Fortaleza, 98 milímetros. No dia 31 de junho de 2024, o mapa terminou assim, ó. Aí já teve mais chuva aqui na parte do litoral, chuva mais forte aqui, ó. O cara aí também apareceu chuva aqui, chuva forte. A maior chuva informada foi em Fortim, Fortim, região jaguaribana, 97 milímetros. No dia 1º de junho de 2024, o mapa terminou assim, ó. Aí teve chuva forte aqui, acima de 50 milímetros aqui, ó. O cara ali já não teve mais chuva, em Amunço foi fraco aqui, no sertão central. A maior chuva informada foi em Timonha, em Granja, litoral norte, 79 milímetros. No dia 2 do 6 do ano de 2021, o mapa terminou assim, meu irmão, ó. Pouquíssima chuva nessa parte branca que foi informada que não choveu. No dia 2 do 6 de 2022, aí foi assim, ó. Já teve uma chuvinha melhor, chuva acima de 50 milímetros em toda essa região aqui, ó. O cara ali também teve uma chuvinha aqui, região jaguaribana. No dia 2 do 6 de 2023, foi assim, ó. É já bem fraco, né, o cara ali não teve chuva. Região jaguaribana pintou uma neblinda por aqui, uma chuvinha aqui. Agora vamos ver hoje, dia 2 do 6 do ano de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 2 do 6 de 2024. Choveu em 14 dos 80 postos informados. Choveu em 11 dos 65 municípios informados. O estado do Ceará tem 184, né, Aventura? Então, pouquíssima chuva. Vamos dar uma olhada no mapa aqui, ó. Olha só. Pouca chuva, né? Essa região aqui do Xanabubim, Banabuiu aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização. Vamos lá. Dados atualizados às 10 e 10 do dia 2 do 6 de 2024. A gente sempre pega esse horário, né, Ventureiro? De 10 horas, para marcar um ponto de referência. Então, vamos aqui. Vamos dar uma olhada. A maior chuva informada até o presente momento, uma vez, foi na Eta, Sarraí de Quixerabubim. Município de Quixerabubim. Sertão Central e Iamuz, 6,8 milímetros. Pouquíssima, né? Aí, posto de Quixerabubim. Município de Quixerabubim. Sertão Central e Iamuz, 6,5 milímetros. Banabuiu, hein? Banabuiu, região de Jaguaribana, 6 milímetros. A C. Quixerabubim. Em Quixerabubim. Sertão Central e Iamuz, 5 milímetros. Pau Ferro. Em Madalena. Sertão Central e Iamuz, 5 milímetros. A C. C. do Quixadá. Sertão Central e Iamuz, 5 milímetros. Esperança. Em Canidé. Sertão Central e Iamuz, 4,6 milímetros. Ré-Rio-Taba. Em Ré-Rio-Taba. Em Ibiapaba, 4 milímetros. Hidrolândia. Hidrolândia, região de Ibiapaba, 2 milímetros. Pires Ferreira. Em Pires Ferreira, região de Ibiapaba, 2 milímetros. Irapuá. Crateu. Sertão Central e Iamuz, 2 milímetros. Castelão. Fortaleza. Litoral de Fortaleza, 1,6 milímetros. Uruquê. Quixerabubim. Sertão Central e Iamuz, 1 milímetro. Pacatuba. Em Pacatuba. Litoral de Fortaleza, 0,1 milímetro. E essa foi a menor chuva informada até o presente momento. Pode modificar? Pode, né, meu amigo? Mas esse horário normalmente, se tiver chuva forte, já foi informado. Vamos continuar com nossas comparações. Vamos lá. Nós já vimos aí, amizadeiro, que dia 2 de 6 de 2021 terminou assim, 2 de 6 de 2022 terminou assim, 2 de 6 de 2023 foi assim e 2 de 6 de 2024 está assim. Essa parte de cinza aqui ainda não foi informada, mas chuva pouca, né, amizadeiro? Agora vamos dar uma olhada aqui no acumulado do mês. Mês de junho de 2024 está assim, ó. A legenda está aqui em cima. Começou a pintar aqui uma parte aqui, chuva, acima de 50 e menos de 100 milímetros, esse amarelo. Mas até o presente momento, hoje, ainda é 2, né, amizadeiro? Está o pior mês dos últimos 10 anos. Agora vamos ver o acumulado do ano. 2024. Ó, está assim, né? Não está melhor que 2023. Mas ganha de 2021. Ganha de 2017, 2016 e 2015. Está na quinta colocação, né, amizadeiro? No dia 3 de 6 de 2021 o mapa terminou assim, ó. Quase zerado, né? Só teve uma chuvinha aqui, ó. No dia 3 de 6 de 2022 foi assim, ó. Chuva já mais dividida aqui. O Cariri teve chuva mais forte aqui, ó. No dia 3 de 6 de 2023 terminou assim, ó. Sertão Central um pouquinho aqui, região Jaguaribana. E 3 de 6 de 2024, só amanhã, né, amizadeiro? Beleza? Chor de bola. E tamo junto. Espera aí que o vídeo... Hoje nós tivemos uma chuva. Beleza? E tá legal, tá muito bonito. É show! Tom Aventuras. Família Sob Rodas.